Abertura Bando E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê E a qualidade da fenda que tem o bebê O que pouquinho tayo o fogo, meu largança é ganha Isso, meu filho, meu filho, meu simpo Oh tá bom, meu filho, meu filho, meu filho Oh tá bom, meu радиo Oh tá bom, meu irmão Hey, I've gotu You make me feel now Hey, I've gotu You make me feel now Hey, I've gotu Sucesso de Luke Dube Saudades de Luke Dube O pessoal da você que pediu É Silva Vamos nessa breve Silva de volta na sequência Eça um, vai! Eça um, é, oi, 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 oi Eça um, é, oi, oi Eça um, é, oi O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?